Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal e vamos falar de A Fazenda, que ontem teve muito fogo no feno e a ex-paniquete Aline Mineiro desabafou com Rico Melquias e Valentina sobre sua relação com Daiane Melo depois de brigar com a modelo em A Fazenda 13. A ex-paniquete disse que não vem sendo tratada de uma forma saudável. A Aline citou um dia em que estava ajudando todos os peões a cuidar dos animais e recebeu uma alfinetada gratuita da modelo. Ajudei todo mundo. Ela virou para mim e falou assim Ajudou todo mundo por quê? Tá com medo de ganhar voto? Eu falei, eu não preciso disso, eu não tenho medo de ninguém aqui dentro e nunca vou ter. O que eu tenho medo é agir errado igual muita gente faz aqui dentro. Posso arrematar inúmeras patadas que eu recebi. Incansáveis. Ela me deu patadas também, respondeu Rico. Então, mas eu não sou mais otária, afirmou Aline. Eu estou cansada de ser maltratada, estou cansada de dar amor e receber só ignorância. Quando eu estava chorando, sabe o que eu percebi? Parabéns, faz lá o seu showzinho. Uma pessoa que é minha amiga, você sabe muito bem como eu te tratei aqui desde que tudo começou. Nunca faltei com respeito com você aqui, amigo. Nunca, nunca deixei de te dar um abraço, falou Aline para Rico. Eu nunca passaria por um amigo meu aqui e iria embora como ela fez, continuou a peua. Isso que eu estou te contando, eu quero ter a oportunidade de falar para ela. Só que no momento certo, porque hoje eu não estou bem. É lamentável essa situação. Nunca dei a minha boca para falar de nenhum dos meus amigos. Sabe o que parece? Que meu jogo incomoda. O tanto de destrato que eu levei. Parece que você não está enxergando. Eu estou enxergando sim, assegurou Rico. Eu estou enxergando tanto que eu estou meio com o pé atrás com ela. Eu estou extremamente chocada e chateada. Ela fala uma coisa e faz outra. Cara, ficar me humilhando e fazer o que está fazendo, eu não mereço. Reforçou Aline. Eu não admito que me trate desse jeito. Vai fazer seu show? Oi? Eu que faço show? Eu que grito com as pessoas o tempo todo? A ex-paniquete citou um outro caso que a chateou para Valentina. O dia em que ela recebeu as placas da Tati, na hora do faro, ela ficou nervosa, chateada. Eu falei assim. Pô, não recebi nada. Ela falou, você não recebeu nada porque você não é nada para ninguém. O Rico ouviu, está de prova. Já pensou eu falar isso de você? Sabe o que eu fiz esse dia? Eu guardei para mim e deixei quieto. Pois é galera, parece que a amizade desse trio anda bem abalada e parece que vai chegar ao fim. O que é que vocês acham sobre isso? Me contem aí nos comentários a opinião de vocês. E não se esqueçam de se inscrever no canal se gostou e deixar seu like que me ajuda demais. E muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima treta.